Abertura 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é isso? Eu acho que não estou um problema. Depois do nosso trabalho, mas pésar o trabalho e apenas se... Como aquele bom líder a gente vai fazer isso. Como é que vocês vão fazer isso? Sim, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso aí. Eu quero mais, eu quero melhorar as nossas pessoas. Sim. Por favor. Estãoados? Estãoados? Não, sim. Nós estamos acontecendo aqui nisso. Eu já estou fazendo aqui. Eu quero ir pela sua cidade. Então, eu quase vou fazer aqui. Eu vou fazer aqui. Eu vou fazer aqui. Não, 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 não. 1, 2, 3, 2, 3 1, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 O que é o que é o que é o que é o que é? Jardim, Jardim, Jardim! Jardim, Jardim! Jardim, Jardim, Jardim! 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 Jardim, Jardim, Jardim! Jardim, Jardim! Jardim, Jardim! Jardim, Jardim! Jardim, Jardim, Jardim! Jardim, Jardim! Jardim, Jardim! Jardim, Jardim! Jardim, Jardim! Jardim, Jardim! Jardim! Jardim, Jardim! Jardim! Jardim, 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 Jardim! 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 Jardim, 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 Jardim, Jardim! Amém! 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 O que é isso? 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 O que é isso?